Bom dia meninas, gostaria de aqui saudar todas as meninas em nome da nossa empoderada, nossa prefeita, em todas as mulheres em nome da nossa secretária de educação, a Célia, todos os homens na pessoa do prefeito Fábio Vigil e todos os secretários da crise. E também aquele companheiro de parlamento, Paulinho, o vereador Paulinho, que está chegando nesse momento. E para vocês meninas, é um momento de muita alegria e de reflexão. Como a que me antecedeu agora, seu nome falou, não esqueci, seu nome? Como a Carla falou, é verdade, vocês podem, baixam acreditar. E você, nesse momento de hoje, fica claro aqui para vocês se tudo é possível nessa vida. E as mulheres têm ocupado o seu devido lugar, que é realmente o lugar de destaque. Então, assim, quero aqui parabenizar a Prefeitura Municipal de Caxias, mais uma vez o prefeito Fábio Ventinho, inovando aqui, né, e realmente dizendo a vocês que é uma cidade onde todo mundo possa pensar igual, que todo mundo tem os mesmos direitos. Então, parabéns, prefeito, parabéns a nossa secretária de educação. E parabéns, menina, vocês podem, vocês merecem. Muito obrigado. Obrigado.